O Ministério da Ciência e Tecnologia está passando por uma série de transformações internas e externas e o olhar para a questão da tecnologia no contexto geral, mais propriamente a internet, é uma preocupação do Ministro da Ciência e Tecnologia e como todo o Ministério tem procurado se adequar a essa gestão. Ele me fez uma mensagem para a leitura aqui, mas eu vejo que muitos dos dados em que ele coloca aqui é conhecido de todos, o professor Pará já acabou de dar dados importantes que até se repetem, quer dizer, ele está reforçando e está dizendo que está vendo a necessidade de um setor que precisa ser acompanhado de perto, mas não feito interferência ao setor de concreto, quer dizer, esse é um setor que está se expandindo naturalmente no Brasil desde o período que eu estava na agência, pelos pequenos provedores, pelos grandes provedores, pelas associações, pelo governo federal que naquela época criou o Programa Nacional de Banda Larga, antes mesmo do governo federal da presidenta Dilma ser presidente da República, ela ainda na Casa Civil pediu a informatização das escolas naquele grande acordo que foi feito com as operadoras de telefonia fixa, para expandir também o ensino de educação à distância, que hoje é, aliás, movimenta milhões de pessoas em termos de conhecimento, sem precisar sair do seu local de trabalho. Pessoas que tinham dificuldade de fazer um curso, de se especializar, hoje têm acesso à internet, claro. Temos uma deficiência ainda de expansão enorme, o país ainda é muito arrojado, porque ele é grande, e nós precisamos chegar em pontas que temos dificuldade. Recentemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, em acordo com o Ministério da Defesa, através da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que todos conhecem, fez o cabeamento que chega até a fronteira, foi inaugurado o cabeamento, já estamos com a fronteira conectada, a Amazônia conectada, e, por consequência, o Ministério da Ciência e Tecnologia está abrindo 10 laboratórios vocacionais para estudos de biotecnologia na nossa fronteira. Quer dizer, só foi possível os laboratórios lá, porque a internet chegou lá. É impossível separar essas questões, é impossível hoje se fazer uma pesquisa com precisão, se nós não estamos conectados. Por isso, a Organização Social, a Rede Nacional de Pesquisa, funciona fazendo o cabeamento com todas as instituições de pesquisa do país, ela está de ponta a ponta hoje no país, e, recentemente, nós estamos fazendo a parceria com a Telebras, onde estamos fazendo o cabeamento com a Europa. A Rede Nacional de Pesquisa já tem um espaço desse cabeamento para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai trazer todas as universidades, centros de pesquisa na Europa, essas viagens que o presidente, que a presidenta Dilma fez esse ano com o ministro Aldo, fez parte desses acordos com as universidades de pesquisa, bibliotecas, centros e agências de pesquisa, vão estar interligados com o Brasil, e o mais importante, é o Brasil que vai passar esses dados da Europa diretamente para a América Latina paralela à fronteira, porque a RNP entra por Fortaleza e faz a volta por toda a nossa fronteira. Então, como bloquear um processo tão importante hoje no nosso país? Impossível. Na mensagem que o ministro coloca, inclusive, a mensagem está clara aqui, que a internet é livre, é de livre acesso, é de livre informação, é de livre espaço de atendimento. O Estado, o menos possível, melhor. A não ser em caso, como aconteceu no marco civil da internet, que foi amplamente debatida com a sociedade. A gente não pode criar estrangulamentos isolados por setores, em regulamentos, sem debater com a sociedade. Essa é uma visão do Ministério da Ciência e Tecnologia, não há como ser diferente. Mas, por outro lado, toda a expansão de um serviço, toda a prestação de um serviço, requer padrões de qualidade, requer acesso universal para todos, o que todo mundo quer. Hoje, a região norte e nordeste se beneficiam desse serviço com o celular. O telefone móvel supre, mas não é o suficiente. Ainda há uma expansão a acontecer. Mas, a preocupação hoje do Ministério, e estamos com foco nos nossos recursos hoje, a captação de recursos do Ministério, estava comentando com o nosso grupo da mesa, que nós estamos buscando empréstimos externos, inclusive com o BID, uma delas é para a segurança da Cibernet, saiba de secúria. Não há como expandir o serviço no país, também sem antenar na qualidade e na manutenção dele. A interrupção desse serviço é um dano enorme. O acesso a esse serviço por pessoas estranhas é um dano gigantesco. Nós somos procurados pela FEBRABAN, a Associação de Bancos. Claro, toda a conta corrente nossa se movimenta hoje por via virtual. Você faz movimentações bancárias pelo seu computador, pelo seu telefone. E a garantia da segurança disso no seu dia a dia, para essa instituição, ela é a primeira preocupação. E para o país tem que ser também. Hoje, no governo federal, nossa pauta em termos de desenho para os próximos quatro anos, um dos primeiros itens é a segurança cibernética. E com relação a este problema, eu espero poder frequentar mais eventos sobre esses, para ouvir soluções, para trazer questionamentos do nosso dia a dia, porque não é fácil fazer uma segurança cibernética num país tão grande. A iniciativa privada já nos procura para fazer parceria, estamos abertos a outras. Temos que abrir algumas discussões com relação à legislação. Quer dizer que o senador Walter Pinheiro chegou, e está todo mundo ansioso para ele estar aqui à nossa frente. Senador Walter, por favor. Então, deixo aqui então esse debate para o governo federal nesses próximos anos, começando este ano, com a pauta número um do Ministério da Ciência e Tecnologia, ministro Aldo, segurança cibernética. Obrigado. Obrigado.